E aí eu fui, comecei a negociar com o Rodrigo mano, trocar umas ideias, eu falei, Rodrigo, eu tinha só eu de ir para a GR6, todos os MEC mais monstros eram de lá, ou para a GR6 ou para a GR6, inclusive eu quase fui para a GR6 na mesma época, na época que foram fechar com a GR6, eu fiz uma reunião com o Portuga, eu falei, Portuga, eu quero vir para cá, quero fazer o trampo, vamos embora, quem dava uma oportunidade para mim, monstro demais, gosto para caralho dele também, me dou bem com os caras, tá ligado mano, porque eu vejo que são pessoas que ajudam os MEC da periferia de alguma forma, então não tem que falar desses caras, por mais que todo mundo tenha seu defeito, tem seu lado bom e seu lado ruim, até meu primeiro empresário lá, o segundo na verdade, que foi o Emerson lá da KL, foi o lugar que eu mais aprendi a viver, papo reto, fui para dentro de uma república que existia MCs de todos os lugares possíveis do Brasil, todas as idades, de tudo quanto é tipo de gênero, mano, o bagulho é uma bagunça da porra, só que lá eu me aprendi a me virar, mano, que eu falei assim, mano, você aprendeu, né mano, você caiu no meio, caiu no meio e já era, você cai lá dentro, ou se vira assim, eu entendo muito o que ele está falando, porque tipo assim, mano, viver na produtora, irmão, é diferente, eu não imagino, mano, não é a mesma fita, então imagina você acordar de manhã assim, parça, você olha pro lado, você só vê MC, violão pro lado, maconha pro outro, você quer comer, bebida, bagulho louco, bagulho é louco, tá ligado, não tem comida, os caras deixam tudo sujo, o bagulho é... tem cara que é sujo, tem cara que é puro, aí você vai clicar o cara, igual eu mesmo, você ia arrumar vulgo, parça, você clicava? parça, eu era tipo, parça, os caras falavam assim, pega as pontas, parça, você era louco, eu era o cara que eu falava lá na empresa, ela falava, irmão, vai limpar, vai pra uns caras, obedecia, por quê? Porque eu vim com esse doutrinamento de limpar tudo, e ali já era sua responsável, entendeu? Aí o que que acontece? Então, o fato de eu ter feito essa parada, foi me impor nesse respeito dentro do bagulho também, de falar pros caras, ô, mano, tá bom, cê é pá, cê acha que cê é pá no bagulho, cê vai dormir, cê vai pá, cê não arruma nenhum lençol, lá na sua casa cê faz isso, parça? Tá ligado? Mas eram muitos lá, Magal? Ah, irmão, chegou uma época que eram muitos, parça, eu cheguei a morar com 20, 20, não era, era um quadrado, parça, com um banheiro, uma cozinha, era 20 pessoas, parça, juro por Deus, e tinha um quarto na casa, um quarto, aí, tipo assim, tipo, hierarquia mesmo, de quebrar, os mais velhos, e pegava beliche, e tinha duas beliches, só, o resto era tudo no chão, parceria, e seja o que Deus quiser, boa, boa, macha, aí com o tempo que eu já tava ficando mais velho lá na empresa, né, parça? Você foi pra beliche? Oxe, peguei a beliche, aí peguei, eu deixava meu canto lá, pum, arrumado, mas é assim, cozinha, esquece, tudo sujo, ninguém queria limpar, e era mau vulgo, por quê? Porque tinha gente que ficava, sei lá, ia lá e ficava três dias, metia a macha pras casas e nunca mais voltava. Então não tinha como você cobrar a pessoa que tava três dias lá de limpar alguma coisa, não tinha como ter uma... Uma doutrina, né, irmão? Não tinha, mano, então, mano... Não tinha como organizar, até porque era um bagulho só pra pessoa tá ali, mano. Passagem, tinha gente que tava de passagem, tinha gente como eu, que não queria voltar pra casa mais, só tinha aquele lugar pra morar, mano. Só vou voltar pra casa quando der certo. Eu cheguei e colar lá, irmão. Ou dava certo, ou tava lá dormindo até hoje lá, papo, papo reto. Ô, Marques, eu cheguei a colar lá, irmão, eu cheguei a colar lá quando o Gudan... Gudan era de lá. O Gudan é monstro. Cassiano é monstro. Quando o Gudan, o Cassiano, o LB... O LB... Mano, morava... Então, eu cheguei e colar lá, os moleques tava tipo assim, 15, moleque num quarto só, velho. Era isso aí, cara, eu tô falando, e era mulher, tinha de tudo, molequinho menor de idade, o Tic era da época, era menor de idade, o Tic. Mas você fala de... Não sei se você conhece, se você conheceu. Não, o Tic não. Ele chegou a estornar uma música lá na KL, ele morava lá também, mulher menor de idade, mano. Morava com nós lá, e nós que tinha que doutrinar o moleque, moleque fiote. Ah, o Pikachu, o Pikachu morou lá, não morou? Pikachu, vixe, teve vários. Fala pra você, o KL foi o berço do bagulho. A maioria dos MC passou por lá, rapaz. Tchau. Tchau.